Bem, boa noite! Vamos lá? Bora! Ainda tô com a minha taça de vinho aqui. Aqui, me ligou com o Zezé, né? Falou pra eu escolher uma música pra gravar junto com ele. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, tava tomando um cafezinho no sofá. Chega, deu uma virada no café. Tava falando sobre o CCC, né? Entre chamar o seu ídolo pra participar de um trabalho seu, né? Ter uma relevância pra você. E ser convidada pelo seu ídolo pra participar de um trabalho relevante pra ele. Então, é diferenciado. Esse negócio é difícil, queria comprar uma lembrancinha pra ele. Tá, dou a lembrancinha pra quem é seu ídolo. É um trem difícil de comprar, viu, gente? Cara, Você Não É Mais Assim é uma das músicas que eu mais gosto do Zezé. Pra mim, ela é a música que mais expressa sentimento. Já ouvi essa música em várias beats que eu já tive. Vários finais de relacionamento. Porque eu acho ela uma música muito firme, ao mesmo tempo que mostra muito sentimento. Eu sou muito ligada em história de música, em letra de música, né? Tem uma parte que fala assim, né? Jogue a chave debaixo da porta. Nem posso ouvir o som da sua voz. Sinto dizer, não me faz falta. Tipo, a pessoa tá nem aí, né? Você não me faz falta mais. Só que aí no refrão já mostra que você tá sofrendo mesmo. Tá doendo muito, entendeu? Então eu acho que ela é uma música muito bem construída. Chegamos. E agora, vambora, né? Você acha que a catarse é muito feia? Você vai me adorando? A bolsa? A bolsa aí, eu entrego a bolsa, né? Negosa, vambora, galera. Agora, reconcorri mais não. Muita passada, você me ligou. A história era a mesma, não acreditei. Tchau! Quem é você? Já veio? Tá tudo bem? Tô bem. Feliz. É? Zé, vou poder agora você? Servosa. Por favor, eu posso deixar registrado aqui? Agora a gente conversa, a gente conversa entre nós, né? Continua, continua sem resposta numa mensagem que eu mandei uma semana atrás, mas tudo bem. Manda mensagem pra ela, vai pro sábado. Marília, por favor, pelo amor de Deus, fala aqui o que tem que fazer, tá pegando fogo na casa aqui. Aí, depois de uns cinco dias, ela fala assim, combinado então. Aí você tem que voltar atrás, reviver tudo que você escreveu pra ela. Por que ela falou combinado então? Porque você não lembra mais do assunto. Tem 500 corações vermelhos aqui que eu pus pra ela e nem viu. Não, coração eu vi, eu mandei coração também. É porque eu fico nervosa de conversar com os meus ídolos. Eu nunca sei o que responder. Depois pega meu presente, fala, cara. Trouxe um presente pra você. Saúde e sucesso pra nós, pra todos nós. Obrigado. Aê. Eu vou falar, o Nando Reis me chamou pra compor uma música, eu nunca mais falei com ele, velho. Acredito? Nunca mais falei com ele. E eu sou fã dele demais, de compositores, pra mim, ele é o melhor de todos, sabe? Só que eu não consigo falar, cara, eu não consigo falar. Se o cara deles fala comigo, que quer compor comigo, eu falo, o que eu vou falar quando eu tiver perdido? Nem sei o que eu vou falar. Mas a gente que compõe, é complicado quando as pessoas convidam a gente pra compor, porque a gente fica assim, fica com medo. Nossa, a linha de raciocínio vai bater. Vai bater com a dele, tá? Eu tive isso quando eu conheci a fazer sucesso. Quem me chamou era o Paulo Ricardo, que compor, vamos fazer uma música junto. E até ficou um pouquinho, vou aproveitar aqui pra te pedir, né? Pra você entender que não foi, não foi por causa, não. Ele ficou até... Ai, Nando, também não foi, entende? Era timidez mesmo, medo de ir lá pra... Gastar o tempo da pessoa, a pessoa... E a pessoa fala, poxa, não rendeu o que eu queria. Esse aqui é presente pra você, tá bom? Não, mas obrigado. Se tomar qualquer dia. Mas o Felipe, chama o Felipe. O meu presente... Seu presente já abri, já, já tô tomando. O meu presente é você. Você me deu. O meu presente é você. Comigo aqui, nesses dias todos a gente gravando, participando, convivendo com você. Conhecendo você. Né? Foi apresentado. Ai, gente, como é que responde um negócio desse? Se isso fosse no WhatsApp, já ia ficar sem resposta de novo. Pra que você goste. Maria, hoje é o mercado. O maior artista do Brasil hoje. O carisma até, a grandiosidade que ela é como artista, como pessoa que a gente gosta. Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei, sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada você me ligou A história era a mesma Não acredita A noite passada você me dá para mim A noite passada você me dá para mim Quem eu amei Você não é mais assim A noite passada você me dá para mim Tchau, tchau.